Caderninho da Bel, com Bel Pesce. Muito bom dia pra você, Bel Pesce. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Hoje é sexta-feira e é sempre o dia que nós reservamos para o desafio. Mas como nesta semana nós estamos abrindo o caderninho do ouvinte, o desafio é da Daniela Cunha. E por quê? Porque semanas atrás, aqui numa sexta-feira, você desafiou as pessoas a pensarem como ser mais produtivas, sem desperdiçar horas no trânsito, parada no aeroporto ou espera de uma consulta. A Daniela ficou um pouco incomodada com essa ideia. Pensou assim, já não basta a pressão que sofremos diariamente com metas de trabalho, casa e estudo, e nas míseras horas vagas ainda vamos nos impor mais metas e mais trabalho. O desafio dela é que, por exemplo, nos momentos de trânsito intenso ou de espera no aeroporto, consiga pensar nela própria, relaxar e experimentar o momento sem estresse. Isso não seria muito melhor do que encarar mais momentos de pressão, Bel? Gostei disso e eu acho o seguinte, esse é o desafio dela para ela. Cada pessoa está num momento de vida diferente e tem uma maneira diferente de ver como deve ou pode usar o seu tempo. Quando eu criei aquela brincadeira, não é que eu faço isso todas as vezes, que minha vida é 100% assim, é que naquele momento eu tinha que entregar metade do meu livro e achei que poderia criar um jogo divertido, que eu ainda testava o quanto eu conseguia fazer e entregava aquilo que eu ia ter que entregar de alguma maneira ou outra. Porque a sua meta naquele momento era essa e você tinha 4 ou 5 horas de uma viagem de avião nas quais você poderia desenvolver o seu trabalho. O caso para mim, naquele caso, era se eu não fizesse naquelas 4 horas, eu ia ter que deixar de dormir naquele dia. Então eu criei com aquele intuito, mas cada um sabe o intuito que você pode criar. Inclusive, o que ela fala sobre um tempo para mim, e esse pode ser o desafio. Eu me desafio a 4 horas de um tempo para mim. Ontem mesmo eu estava num voo e eu estou com uma música na cabeça, sai da cabeça, e eu passei uma hora literalmente ouvindo e cantando dentro da minha cabeça a música. E está tudo bem, não é que você precisa sempre fazer o desafio que eu mostrei. Mas eu queria mostrar uma maneira como você pode lidar com algumas situações que talvez você esteja num momento que você precisa usar o tempo e não vai usar. Como você faz essa situação? Mas sempre deixando aberto para você decidir como você quer gastar o tempo. Até porque aproveitar o tempo para pensar em si mesmo também é uma maneira de a gente se desenvolver. Exato. Então, o desafio feito, aproveite o tempo da melhor maneira possível para você. Seja desenvolvendo uma tarefa ou então pensando em você mesmo. E já que é sexta-feira, quem sabe a gente aproveita o fim de semana para pensar em nós mesmos, relaxarmos um pouco mais. E depois compartilhar essa experiência em caderninodabel.com.br. Um ótimo fim de semana para você, Bel. Para você também, Milton. Tchau, tchau. Eu tenho um conceito sobre projetos que tem a ver com o seguinte fato, que é fato da minha vida. A não ser que você tenha só um projeto, é impossível você dedicar 100% de tempo para o mesmo projeto. E tem mais uma questão, ele vai responder em uma linha. Eu tenho alguns mentores que são pessoas, alguns dos maiores empresários do Brasil. Você manda um e-mail, os caras são muito rápidos. Mas é o seguinte, eu mandei um e-mail de uma linha com uma pergunta que eu precisava. E ele respondeu, em uma linha, não tem toda aquela embelezura ao redor, estive pensando, porque tem um pouco disso às vezes que eu vejo.